Música Oh, momento do streaming, momento do streaming MEU DEUS, TUS EMOS, TESTIMOS! FLYZED SELF! Nossa Senhora! Não! O que é isso? O que é isso? Nossa! Caralho, curei isso! Ai! Essa garalho! Não feio, mas foi o gol! Não! Não feio! Não feio! Não feio! Não feio! Não feio! Rapaz Rapaz Clipa, clipa esse triple kill aí Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Clipa isso Por favor, Killua Isso nunca mais vai acontecer Não Não Caralho, não ramei, irmão Boa Caralho, que tal que vem voando, caralho, meu Olha Caralho, cruza lançamento na área Que passe Que passe Que passe, hein Caralho, cruza lançamento na área